Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no Espaço Cultural... Como é que se chama o Espaço Cultural? Estamos aqui no Espaço Cultural Camões. Estamos para o evento de comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vamos aqui apanhar os melhores momentos e será um gosto e tanto compartilhar com vocês. Fiquem ligados ao vídeo e quem ainda não é inscrito, aproveita o momento e se inscreve no canal. Aqui tem muita gente bonita, tem pessoas boas aqui. Ambiente bonito, ambiente jovem. Então não custa nada se inscreve no canal. Estamos aqui com alguém que faz parte da organização. O que é que este evento representa para os países e o Membro Social Portuguesa? Esse evento representa, eu posso dizer que representa tudo. Representa aquilo que é o denominador comum que os países lusófonos possuem. Neste caso, a Língua Portuguesa. Então, representa a unificação em meio às diferenças, desde continentes e pinturas. Ela é um bom contínuo, por exemplo. Primeiro é que se os países falam, têm a língua oficial portuguesa, tem como língua oficial o português, quer dizer que esses países precisam todos os dias de utilizar essa língua. Então, o português é tudo para esses países. Conseguiram alcançar os propósitos? Sim, conseguimos. Olha, produzimos isto, digamos, em tempo retorno. Porto novo, um período de tanto de preparação. Superou as expectativas. Foi além de tudo aquilo que eu planejei. Nunca havia participado, não é, de transferência para o Camões, ainda mais aqui no Instituto Camões. Mas foi além da educação que eu estava aproveitando. Foi muito bom, gostei muito de estar aqui presente. Já agora, agradeço o convite, né, da Descender, para isso que ficou muito. É um evento que já se realizou há três anos atrás. Mas nesse período ainda não fazia-se qualquer coisa que participou. E nesses, tive o prazer de participar. Gostei muito da vontade da recepção, das pessoas que nos ouviram e de ver os meus colegas em volta. O princípio do nosso ministério, a vida é um mistério. Por isso, em quantos dias lhes façam o bem de fazer o bem, milho, da de comer a quem não tem. Daqui a pouco, enfim, é que não serás ninguém. Se somos abençoados é para abençoarmos alguém. Amanhã, ninguém sabe, equivocado é quem diz que chegará mais para além. Um grande performance, uma cena incrível. Eu vim para festejar, eu vim para transmitir espiritualidade. Por intermédio das palavras, por intermédio da poesia, por intermédio da literatura. Um bom poeta, um grande poeta, tem que ser um bom leitor, um viciado em leitura. Com certeza. Para ser um bom poeta, não é necessariamente ser um bom leitor. Para ser um bom poeta, não é necessariamente ser um bom escritor. Acho que um grande amante da vida é apaixonado por leitura. Não tem como, tu tens que ler para tu saborear a vida, é o melhor que é da vida. Tens que ler, tens que aprender, tens sempre que buscar coisas novas. Isso encontras nos livros, com certeza, não tens como. O que é que a poesia representa para ti? Perguntar isso é como se estivéssemos a perguntar a um ser humano o que é que respirar. Já está respondendo, já está respondendo. É como se perguntássemos a um ser humano o que é que respirar representa para ti. A poesia para mim é um meio de exteriorização daquilo que é o meu caos interior e também a minha ordem interior. Eu não me imagino sem poesia, então eu morro se não houver poesia na via. E poesia é tudo, poesia é o canto dos pássaros, uma música que eu vi na rádio, poesia que vão falar comigo, a que enganar. Isso é uma poesia? Sim, isso é uma poesia, ele que enganou, se percebeu que meu nome é Winnie. Enfim, isso é uma poesia, gente. É uma poesia! Poesia é tudo, mano. Isso que estamos a fazer é poesia. Envolver sentimentos em algo é poesia, de alguma forma. Então, tudo oxigênio. E assim foi mais um evento. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Muito importante, se inscrevam no canal. Atingimos... Não, ainda não atingimos. Estamos para atingir 100 inscritos. Começamos com 60,000. Desde o momento que eu decidi fazer vlogs, já estamos inscritos, atingimos 99 inscritos. Faz uns dois dias um. Agradeceria a vossa gentileza. Se inscrevam no canal. Deixem um comentário sobre o nosso conteúdo. Desculpem o som. E continuem ligados ao canal. Fui!